Olha, um homem se aperreou e jogou uma arma de fogo dentro de um matagal ali na região da Prainha, no bairro São Pedro, aqui em Teresina. A viatura da polícia estava fazendo uma ronda, o homem se aperreou, lá pegou a arma de fogo e jogou no meio do matagal. A polícia foi lá e pegou a arma e disse que arma é essa pra me proteger. Mas deu B.O., não foi Tony Black? Os policiais da ROCAM, eles são distribuídos para as áreas onde existem os batalhões. Em uma dessas áreas, que policiais da ROCAM recuperaram uma arma ali na área da Prainha. A equipe estava saindo da nossa base em direção à área de responsabilidade, que era a área do 8º Batalhão, ali na região do Diceu, que tem alto índice de crime e violência. Mas nesse deslocamento, a equipe percebeu que um indivíduo, ao avistar a equipe, passando, se aproximando logicamente, jogou um objeto. E ali a equipe imediatamente fez a abordagem nele, encontrando três munições de calibre 32. Seguidamente, a equipe fez uma varredura no local e encontrou a arma jogada. E ele declarou, declinou que pertencia a ele para a sua defesa. E a gente sabe ali que na área da Prainha, uma região dormitória de criminosos, então os indivíduos saem dali para praticar assalto em várias regiões da capital. Mas a nossa equipe estava atenta. Ele foi apresentado na central de flagrantes e a Polícia Civil, consequentemente, fez todos os procedimentos. Estou na lente e estou na tela da TV TNAM. Tch!